Meu nome é João Alves de Moraes, popular baixinho Santista. Moro aqui na base do Cruzeiro, rua Cecília Velal, 571. Estou sentindo bem com a água, passando, tinha umas coisas no braço, tinha parecido berruga, estou sentindo bem, está acabando, melhorando tudo a perna, para mim está sendo muito, muito bom. Sou Mari Pedardo Moraes, sou a esposa do baixinho Santista e a gente comprou esse aparelho do nosso amigo Pedro, né? E graças a Deus, para nós está sendo muito bom, porque eu tinha problema de intestino, eu tinha uma queimura nos pés, acho que assim, pediu uma mal circulação e graças a Deus está sendo muito bom para nós. Estamos muito contentes porque está sendo bom, a gente está tendo retorno. E eu mandei essa água até para a Cornélia, lá com a minha sobrinha que está com problema, eu mandei essa água para ela, que até com problema eu mandei essa água para ela tomar também.